Os amores, eu tô aqui pra fazer um desabafo, até porque eu tô vendo rolar nas redes sociais aí. Misericórdia, gente, olha só isso. Tensão no ar. Zilu Godói, ex-mulher de Zezé de Camargo, lançou uma indireta explosiva para Graciele Lacerda, atual esposa do cantor, sobre as reformas na fazenda É o Amor, em Aragua Paz, em Goiás. Em uma postagem nas redes sociais, Zilu afirmou com firmeza. A semente do amor que eu plantei na fazenda é o amor. Ninguém pode mudar. A declaração não deixou dúvidas sobre sua indignação com as alterações feitas por Graciele. Zilu, ao ser questionada por seguidores no Instagram sobre as mudanças na propriedade, fez questão de enfatizar que a fazenda foi idealizada para sua família. Não ligo para esses detalhes, gente. Muitas pessoas estão perguntando sobre a fazenda e falando de algumas mudanças, E isso, para mim, é algo indiferente. A fazenda foi comprada e projetada para a minha família. Meus filhos amam passar férias lá. Meus netos adoram ir à fazenda e eu cuidei dela pensando exclusivamente no bem-estar da minha família, disse a empresária, revelando seu desprezo pelas reformas feitas por Graciele. A resposta de Zilu gerou uma onda de reações nas redes sociais. Seguidoras não pouparam críticas à Graciele. Acho um desrespeito total mexer em algo que foi construído com tanto carinho pela Zilu, comentou uma internauta. Outra seguidora disparou. Se Graciele quisesse algo novo, que comprasse uma fazenda nova. Respeito é tudo. O clima está pesado e a disputa entre a Zez e a atual esposa de Zezé promete mais capítulos agitados.